Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo maravilhoso, gente! Estamos aqui em mais um vídeo no canal! Gente, estou aqui em São Paulo. Pra quem tá me acompanhando lá no Instagram, inclusive se você não me segue, vai lá me seguir, tá aqui meu arroba, vai lá. Gente, estou em São Paulo, já faz... Quantos dias que eu tô aqui? Três dias! Três dias que eu estou em São Paulo. Estamos em uma casa. A galera toda aqui, eu já vou mostrar tudo pra vocês. E é isso, eu vou fazer tipo um vlog aqui pra vocês, gente, do dia, da casa, de tudo que acontece na nossa viagem. E vai ser isso. Começando por seguinte... Por seguinte não, né? Pelo seguinte. Que horas são? Às dez e pouco? Dez e meia da manhã, gente. Eu acabei de acordar, pra vocês verem que a minha cara tá só o pó da gaita. Mas, ó, antes de tudo, antes de começar o vídeo aqui, antes de eu gravar tudo pra vocês, eu quero muito like nesse vídeo aqui, gente. Arrebenta o dedo no like. E se inscrevam aqui no canal pra gente bater três milhões. Compartilhe com os amigos, com as amigas, com todo mundo. E lembrando também que sai vídeo aqui da segunda e quarta às sete horas da noite e sábado às onze da manhã. Vai lá, ativa o sininho pra vocês não perderem. E coloca nos comentários ideias de vídeos que eu posso trazer no canal pra vocês, gente. Sempre trago várias coisas legais, inclusive o que vocês pedem eu tô trazendo, entendeu? Vocês falaram aqui, meu filho. Aí, falou, tô falado. E assim, gente, o que acontece? Essa casa aqui tá eu, Laís, Carol, João, namorada Laís e mais um casal de amigos também, que é a Bia e o Rafa, né? E aí a gente ficou nessa casa e o Pedro, porque, né, o Pedro tá em outra casa, com mais dois amigos, porque não ia caber todo mundo em uma casa só. Então a gente veio... Essa galera toda, quando não tá aqui, a gente vai lá pra casa do Pedro e vice-versa, enfim. A gente fica o tempo inteiro junto. Vai jantar, vai almoçar, faz tudo junto. E aí a gente pegou duas casas, porque não ia caber todo mundo, entendeu? Aí essa casa que a gente tá aqui, gente, é muito legal, juro. Eu tô amando a casa. Por mim, eu ficaria aqui mais uma semana tranquilamente. Eu amei! De boa na lagoa. Mas... Você vai ficar fazendo seu vídeo sozinha? Ó, faz cinco minutos. Eu não posso falar! Eu não posso falar, gente! Faz cinco minutos que ela tá gravando. Nossa, menina, você acordou bem, né? Bem. Bem acabado. Eu acabei de acordar, tá vendo que deu pra cá. Inclusive, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu vou mostrar aí. Eu vou mostrar pra vocês o café que a gente tá tomando. Bom dia! Bom dia! O João Vitor tá detonando aqui tudo. Nossa, menina, hein do céu. Mentira, aqui um é meu. É remoto! O que tá acontecendo, gente? Esse avião parece que passa do lado, né? Então é isso aqui, ó. O João Vitor, ele comeu bastante mesmo. Detonou todos os pães. Pão de queijo, pão de queijo, pão na chapa, pão com tudo. E as luzes estão aqui. Nossa senhora, eu não sei quem tá... Amiga, acordou bem, né? Acordou bem, eu acho. Isso aí, Flávio. Ah, não! Não, mas a Laís também. Eu tô com problema no olho, porque eu dormi de lente. Deixa eu ver. Amiga! Amiga! Amiga, vem aqui próximo de novo. Eu não tenho olho. Velho, olha isso. Mano, juro, o seu olho tá muito bem, ó. Eu tô na minha vida. Mas também, gente, quer ficar dormindo de lente. Vê se pode um negócio dele. Eu não faço isso, eu não faço isso. Ai, gente, um auge, né? É necessário. Mas enfim. Amiga, é só passar com a olho no que passa. Eu quero que você pergunta. O que nós vamos fazer hoje? Então, grande dúvida. Eu não tô sabendo. Piscina. Já mostrou? Não mostrei. Eu vou mostrar pra vocês aqui a casa. Aqui, vocês já viram que aqui é tipo uma sala de jantar. E agora eu vou mostrar a sala e vou mostrar a grande piscina. Lembrando que quando a gente pegou a casa, foi muito engraçado, gente. Porque a Laís foi empolgada. A Laís empolgadaça. Falou assim, Ana, me empresta aqueles... As boias? As boias que você comprou e tal. Daquele vídeo da chaca. É, fiz um vídeo aí, eu comprei várias boias. Ela ainda não tava participando da escolha, tá? Ela não tava sabendo, né, amiga? É. O que que eles pediam na real a casa? A gente falou, Carol, Carol. Ela sempre faz tudo. E aí, gente... É, a mãe do rolê. Aí tá, Laís falou, não, amiga, leva as boias. Eu tava falando assim, mas será que ela... Eu quero as boias pra poder estar na piscina. Então, eu queria as boias pra poder estrear. Ai, vamos ficar na piscina, cada um numa boia. Isso, porque a Carol mandou no grupo... A foto. Todas as fotos, de tudo a casa. E ela não viu. Mas ok. É que eu acho que ela viu uma parte azul. É. Azul é piscina. Acho que é piscina. Não é lona. Vou saber que é uma lona. É. Agora, eu vou mostrar pra vocês a piscina. Só um momento. Eu tô te mostrando que tem um banheiro. Que a Laís sempre me fazia o número 2. Que virosa. É verdade, Laís. Amiga. Você vai. Ai, que... Essa sala é muito grande, cara. Eu gosto dessa sala. Gostei muito. Ela é espaçada. Você tá junto, né, amiga? Você gostou de participar. Vem. Aqui, gente, é a grande piscina. Tcharam! A amiga não tá nem eu deitada, parece. Gente, aqui é um furô. E a Laís achou que tinha uma piscina gigante. Não, eu imaginei a piscina do tamanho do aqui. Assim, ó. Gente, nós vamos entrar na piscina. Nossa, amiga. Tanta coisa na piscina. E não cabe nem a boia aqui. Ela montou. A boia da... A boia é maior que a piscina. Não. Calma. Não tô falando mal, gente. Calma. A menina falaram pra gente. Falaram que você quer levar a boia pra quê? Ai, eu falei pra ela. Falei assim, gente, você quer levar a boia pra quê? Não explica. Esse é o grande... A grande piscina que nós temos. Vem cá, eu vou fazer xixi. É, xixi. Tô sabendo o xixi que você vai fazer, viu, Caroline? Vai fazer o número 2. Agora há pouco ela tava falando que queria fazer o número 2. Agora tá falando que é xixi. É o FG número 2. Não vou. Vai fazer sim, vai fazer sim. Mas enfim, ó, aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês. Aqui é a área da churrasqueira. Eu já tenho o carvãozão aqui. É a bola da Caroline. Como que é a mão? É a Caroline, essa aqui. É, amiga. Ela voltou pra gravar. Eu não tô aguentando, amiga. Todo mundo pulou cedo hoje. Porque eu falei que ia gravar um vlog aqui. Todo mundo quis participar. Eu não aguento. A hora de dois voltou, não é? A hora de dois voltou. Essa bota é minha. Só pra falar isso? Aham. É bota de... Como que é? Zebra, não? Como que é o nome? Cobra. É bota de nós tudo. Amiga, arrasando. Faz a pose. Eu não faço aqui. Queens, bro. Tem. Que que é isso, gente? Amiga, deixa eu mostrar uma coisa. O quê? Eu... Pra passar isso. Aham. Você acredita que ontem, velho, eu fiquei assim, mano, tem uma porta aqui. Um, dois, três, dois, um e quatro. O passado que eu tinha visto. Aqui é um banheiro? É um banheiro. Caraca, eu não sabia. Nossa, eu não sabia disso aqui, não. Olha, certeza que é aqui que a Carolina está aqui. É verdade. Ah, você fez aqui, o Totô. Gente, faz todo sentido agora. É muito bom esse espaço aqui. Eu já sei, vou aderir. Muito bom. Amiga, se fosse um vídeo de esconde-esconde, ninguém achava. Carol. Ninguém achava, velho, juro. Eu não ia esconderijo. Ó, agora... A galera tá dormindo ainda, velho. Ó, a gente podia acordar a galera, né? Fazer bagunça. Já ouviu, cadê a caixa de som? A gente podia pegar a caixa de som e acordar. A caixa de som? Tá bom, tá. Vamos pegar a caixa de som. Eu só sei que eu tô, assim, morrendo de fome já. Cara, acabei de tomar café da manhã, já tô com fome. Que mundo eu tô. Já queria... A gente já podia pensar onde a gente vai comer hoje. A gente podia, né? Caroline? Que? É sério que você vai fazer o número dois aqui? Tem gente na sala? No meio do vídeo. É sério isso? Eu tô gravando, eu vou gravar, tá? Vai fazer barulho aqui e eu tô gravando tudo. Porque eu sou inconveniente. Mentira. Se eu escutar algum plop. Ah, credo. O João Vitor é outro também que, nossa senhora, se deixava três vezes, quatro vezes no dia. O João Vitor é um pato. Ele é o famoso pato. Não, não. É só você. Você que deixa a privada aí. Ela que lambreia com o negócio. Ah, que nojo! Fala nem de mal assim. Mas, cara, quase um violão privado. Ah, João Vitor, pelo amor de Deus, você tá me expondo aqui, velho. É mentira isso. Pera, fala que eu vi o que eu tinha pedido. Pera, fala o negócio aqui. Você tá gatinha, hein? Nossa senhora, olha. Pra você. Ai, ai, ai. O sorte. Aqui! Então, eles estão muito aborçando. É, caguna! 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 Vamos falar o negócio aqui agora. Onde a gente vai comer, gente? Nossa, a outra tá dormindo ainda. Posso cozinhar, se vocês quiserem. Nossa, vem a gente falar o negócio. Cara, eu cozinho é bem. Vamos lá, arroz e feijão da hora. Eu faço um tomatinho picado, assim, com cebola. Feijão, amiga. Deixa de molho. Não, não. Ah, que nada. Você tem que aguardar a impressão. Deixa o negócio acontecer, gente. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Vamos sair pra comer, então? Então tá. Deixa eu falar um tranquinho. Vamos acordar o pessoal lá? Ah, música na caixa de sangue. Não sei se é verdade, gente. Ah, é que eu não consegui mostrar. Porque eles estão dormindo. É porque aqui o povo dorme, dorme. Mentira, eu não vou falar não. Tá bom, ela já vai me julgar. Sem julgamentos. Sem julgamentos. Eu dormo mesmo. É lá, coala do rolê. Coala do rolê. Mas aqui. Vai, Jô, eu tô falando uma música na sua caixa. Jô, o Victor trouxe a caixa dele de som. Carlinhos, pega. Senão eu vou derrubar. E agora a gente vai fazer a bagunça. Vai, vamos acordar. Misericórdia. Vai. Aqui é onde tá o chão. Gente, peraí. Abre a janela, amiga. Vamos acordar, todo mundo. Já tá na hora, meu filho. Peraí, peraí. Peraí, que aqui tem casal. Pode entrar? Pode entrar? Acordar. Vamos acordar. Vai, mentira. Vamos sair do banheiro, Rafael. Tá fazendo o número 2, Rafael? Que azar. Chegou na hora que o menino tá fazendo o número 2. Vamos ver se eu não te ajudar aqui, ó. Não, tá escutando barulho. Pelo amor de Deus. Vamos escutar o som. Vamos na silêncio. Nossa, gente. Ó, gente, vamos acordar. Vamos levantar, por favor. Nossa, a gente faz a algazarra, né? A gente tem vergonha na cara. Não, a gente abriu a janela e a gente fechou. Ah, isso é o pão da janela e saiu um dano. Mas depois do bacanhar a gente já... É, depois do bacanhar a gente já... É, depois do bacanhar a gente já... Uhul! E aí, trem! Ó! 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 Eu gosto de arroz e não vou apaixonar. É melhor... Vamos deixar, né? Vamos deixar. Ai, gente. A gente gosta da bagunça, entendeu? Quando eu for ver alguém, testa esse beijo em mim. Aí, crush. Dá uma atenção. Ah, meus amores. É isso. Gravei aqui um pouquinho pra vocês. Se vocês deixarem muito like nesse vídeo aqui, eu posso fazer um outro vídeo pra quarta-feira, tá? Que a gente vai estar aqui ainda. E aí, o que acontece? Vou gravar outras coisas pra vocês aqui da casa. Então, a gente pode fazer várias coisas aqui. Então, deixa muito like. Se inscreva aqui no canal pra gente bater 3 milhões, cara. Compartilhe com os amigos, com as amigas, com todo mundo. E não se esqueçam que sai vídeo aqui toda segunda e quarta, às 7 horas da noite. E sábado, às 11 da manhã. Segue todo mundo lá no Insta, pô. Segue essa galera, gente boa. E o Neném também. O que mais? O que eu ia falar? Ativa o sininho. É muito importante pra vocês ativarem, porque senão vocês não vão receber as notificações dos vídeos. E aí, meu bem, você vai perder os vídeos tops que tá acontecendo aqui, entendeu? E é isso. Eu acho que eu vou tomar um banho, que... Ai, seria bom. Gente, que susto. Ah, deixa eu contar só mais uma coisa. Ó, a peredepada que eu fiz. Antes de terminar o vídeo. Gente, cara, eu... A gente pediu o café da manhã, né? Eu, João Vitor. Aí, eu saí lá fora pra pegar os trem. É verdade. Eu não fiquei trancado pro lado de fora, gente? Sem chave, sem celular, sem nada. E como que eu ia entrar? Comecei a bater no portangolo, louca. E, João Vitor? Como sempre... Tá lá em cima. Nem ouviu, e eu fiquei pra fora. Eu não ouviu. Ah, foi isso que eu queria falar só mesmo. E aí, você trocou. Porque deu bati, 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 bati. E aí, a Bia ouviu. Graças a Deus. Eu tenho três vezes. Nossa, eu quase quebrei o portão de estudo. Não tô bati pra alguém me acudir. Mas é isso, meus amores. Olha, um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Amiga. É cocô. Tão linda. Amiga, você é tão linda, cara. Ela me expõe, mas eu não concordo com a manolete. O que é isso? Eu me exponho mesmo. Coloca na net.